E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer três dicas pra você não desistir nas apostas esportivas, beleza? Sempre bate aquele momento que você tá meio assim, agora será que eu continuo, será que eu não continuo, já quebrei mais uma banca e aí você tem que respirar fundo, seguir esses três conselhos que eu vou passar aqui pra você e aí você vai estar muito mais motivado pra você trilhar seu caminho nas apostas, beleza? Antes de eu passar o conteúdo aqui, quero pedir que vocês deixem o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também, porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então, vamos lá, né? Quando você entra nas apostas esportivas, geralmente você entra muito motivado, muito animado com a coisa, toda coisa nova que você acabou descobrindo pela frente, porque é muito motivador o fato de você poder ganhar dinheiro com o seu esporte preferido, né? Mas aí depois você vai conhecendo um pouco mais, vai quebrando algumas bancas, vai se desentendendo com algumas pessoas próximas a você e você vai percebendo que aquilo não era tão fácil quanto você imaginava. E aí vem um desânimo. Só que você olha que fulano, ciclano ou beltrano tá ganhando dinheiro com a aposta esportiva, mas você não tá. E agora, o que é que eu faço pra me motivar, né? Pra poder não desistir das apostas esportivas? Então, vamos lá pro primeiro conselho que eu vou passar pra você. Tenha um propósito. Isso mesmo. Tenha um propósito. Saiba onde você quer chegar com as apostas esportivas. Se você tá fazendo a aposta esportiva por fazer, meu amigo, fique sabendo que você não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. Agora, se você sabe, eu quero, ó, um dia eu quero ser criador de conteúdo igual o Sede Freitas. Quero ganhar uma plaquinha dessa daqui, ó, de 100 mil seguidores. Ou então, eu quero montar meu site de apostas esportivas. Ou então, eu quero ser um tipster reconhecido. Ou então, eu quero trabalhar pra investidores e sindicatos. Existem várias. Eu quero ser scout. Eu quero ser lucrativo com as apostas. Eu quero conseguir a consistência. Então, tenha um propósito. Deixe isso anotado. Saiba muito bem. Deixe isso claro pra que você possa saber qual o caminho que você pode trilhar. Quais são os passos que você vai dar pra que você possa chegar até o sucesso que você almeja. Se você não sabe aonde você quer chegar, então, infelizmente, eu sinto lhe informar que você não vai nem sair do lugar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando você saiba aonde você quer chegar, fica tudo muito mais fácil, né? Então, tem um propósito. E um exemplo de um propósito, né? Eu passei por várias dificuldades na minha caminhada como apostador. Principalmente no início e depois também de um certo tempo. Mas, em determinadas épocas, tiveram coisas que me se viram de propósito na minha vida, né? Então, uma delas tá aqui, ó. Chegar a 100 mil inscritos. Então, eu percebia que eu tava no caminho certo pra poder chegar àquilo. Se eu desistisse, eu não conseguia chegar e não teria essa marca. Então, é um exemplo de um propósito que você deve ter nas apostas esportivas. Pra que você possa saber qual caminho que você deve trilhar, beleza? Segunda dica. Segunda. Tenha sempre uma inspiração. Tenha sempre uma pessoa na qual você pode inspirar. Olha assim, caraca, eu quero ser igual a esse cara aí quando eu crescer. Eu tenho as minhas inspirações dentro das apostas esportivas, né? No começo, talvez é difícil a gente identificar quem é o cara que tá falando mais verdades. Qual é o cara que eu posso seguir e que eu posso me identificar. Eu sei que no início é difícil, mas procure. Procure pessoas que tenham semelhanças com você em relação ao seu estilo de vida, a sua realidade, né? Quando você passa a ver caras que você... Olha, esse cara aqui, eu gosto dele porque ele passou pelo que eu passei. Então, você começa a se inspirar e aí você começa a refletir em momentos difíceis. É, aquela pessoa lá, ela superou tudo isso e ainda venceu. Então, eu vou vencer também, entendeu? Então, isso é muito importante pra que você não possa desistir dos seus objetivos, né? Esse vídeo aqui, o que eu tô falando, é só pras apostas não, serve pra tudo na sua vida. Terceira coisa, né? Converse com outros apostadores. Terceira dica, converse com pessoas do meio, né? Porque, assim, se você fica muito naquele seu ambiente, dos seus amigos, dos seus familiares, onde ninguém aposta também, é natural que os assuntos não vão ser sobre apostas esportivas. Você vai acabar não ajudando outras pessoas, vai acabar não sendo ajudado também. É porque, às vezes, as pessoas são muito preconceituosas com a atividade de aposta esportiva. Então, quando você conversa com outros apostadores, você acaba ajudando outros caras, você acaba sendo ajudado, você motiva, entendeu? Você acaba sendo motivado. Você acaba trocando figurinhas, trocando experiência, comentando sobre os jogos, comentando sobre os mercados, sobre as oportunidades que surgiram, sobre as cagadas que cada um fez, sobre os principais acertos. Então, isso é muito importante, cara. Pra que você possa seguir no caminho e não desistir das apostas esportivas, beleza? Então, são essas três dicas aí que eu passo pra vocês. Tenha um propósito, tenha uma inspiração, converse com outros apostadores e, com certeza, seguindo esse caminho, você vai acabar passando por momentos difíceis e vai acabar superando. E depois você vai olhar lá pra trás. e dar graças a Deus por você não ter desistido e pra você conseguir ser o objetivo que você tanto quer, beleza? Se tem alguma coisa pra agregar a esse vídeo, deixe nos comentários. Se curtiu, deixa o like. Lembra de compartilhar com seus amigos apostadores que estão aí pensando em desistir das apostas também. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.